Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal, Episódio 21 de Felipe Sobrevivendo E esse Episódio nós fomos fazer um Elefator galera, e se vocês sofreram um Elefator galera, mas vocês ficaram super trancos Felipe, faz fazer um Elefator com o Hexcone? Não galera, vocês sofreram o Poisset e um Cacapex Elefator galera Até se eu lembrar, eu vou deixar o link na descrição pra vocês, aí com ele tá de criar elefator mais fácil galera Caiu porque é uma espantiga aqui no corregor, tá? Que a gente vai fazer por aqui, só pra você chegar lá embaixo pra minerar de um seco mais fácil, tá? Aí sobre um Vlog que eu falei, e o que eu fiz que eu paguei as caixas aqui no peito, galera Que eu falei, a caixas vai nessa caixas um Vlog tipo surpresa, não faz caso pra secar Porque aí comenta que eu pedi pra fazer o vídeo, aí não chegou, tá? Aqui tem, tá? Aqui tem, tá? Aqui tem, tá? Aqui tem, tá? Aqui tem e, tá? Aqui tem e aí. Aqui tem. Aqui tem neurological ha strength, sim. Então eu vou tirar aqui a terra, vou iluminar um pouquinho e assim só vai pra lá, tá? Eu vou montar aqui um pouco de escape com a madeira, tá? Vou sair só com neve. O elefator vai ficar aqui, tá? Bom, e olha o que eu fiz no teco. Como eu faço que eu fiz no parco aqui, galera? Pra quem que não se lembra? Ué, eu vou lá na terra porra. Bom, voltamos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Não sei como é que faz isso Uma lâmpada de reto de scone galera Olha aqui Ponto C6 Vou passar aqui o que será necessário por agora Vou passar aqui o que será necessário por agora Elefacor, nós vamos esquecer os saco humanos Só que eu fiquei com a faca, porque ai vai ter que ser embaixo Elefacor Eu ia esquecer porque esse que cai O que é que eu vou pensar sem quebrar Claro tá Loucas coisas Depois que eu peguei que eu arrumo Bom eu não sei até onde você pode levar isso Cara galera Acho que eu vou pôr até lá Na camada Onde tem diamante Deixa eu ver aqui O camangar tá aqui no fio O camangar tá aqui no fio O camangar tá ali Eu vou ficar tranquilo só por precaução Eu vou ficar tranquilo só por precaução Bom galera Bom galera Bom galera Eu acho que aqui na camada C6 acho que tá bom Por mim até eu continuo Eu acho que é isso que eu vou passar Eu acho que é isso que eu vou passar Eu acho que aqui eu vou passar aqui Por que aqui só tem uma caferinha Aí eu acho que o que eu vou passar por aqui e aqui, galera, o que eu podia passar, umas salas, galera, que é uma ideia boa, eu vou colocar isso aí, por sala de exporções e cantamentos, se for o caso, galera, eu posso passar a sala dos inscritos aqui pra baixo, se você quer o teu nome lá, esqueça o like nesse vídeo, aliás, esqueça o like não, compartilhar, postar as críticas nesse vídeo lá no Facebook, compartilhar postar as críticas lá no Facebook, aí o teu nome vai aparecer e por aqui, aí que eu acho que vai ser aqui, enquanto eu vou ficar só iluminando, aí pra pegar vamos aqui, peraí, aí infelizmente pra ser explicado, teremos que o saco manco, tá, galera, isso, aí nesse que aqui vem o elefaco, galera, hoje. Peraí, acho que eu fiz errado aqui, bom, consegui aqui, eu vou pôr isso aqui aí, depois eu me lixo o que, isso que é perigo, eu só ganho a lava mesmo, o que vocês podem ver aqui é ver aqui é o sistema, tá, o elefaco, infelizmente essa parede aqui eu fiquei que quebrá-la, tá, não quebrar só aqui, tá, que aqui é onde vai ficar secado que a cabine vai parar, tá, bom, eu coloquei ali, galera, isso, tá funcionando pra aqui, galera, eu vou chamar a água, olha aí, vai fim, comenta aí se eu quero aqui o personagem sacado, não é o personagem sacado, colocar a cabine, tá, vamos subir nele, aqui, olha, porque que por vidro era em cima, mas sabe como ficou por aqui, eu vou ver se não tem um arco aqui pelo farco, não, mas vou ter espelho lá em cima, até eu vou aproveitar Esses fixos aqui eu coloco lá mesmo Mas olha como ficou Ficou excelente galera Depois eu me refreço as crajas, mas vou me refrar logo logo Afogar para os negros e me refrar aqui com o seu telefagode Se eu for só socar a pena assinando lá na lava galera A própria cara que for sogar aqui, eu quero aceitar meu papo e sal Cara, se lembro que esse hat score eu não posso precisar mais Bom galera, até peguei com o próximo episódio Se vocês podem acabar trabalhando só lá em baixo Se eu for só socar Por caça que é mesmo ali por fora com a cabine eu vou iluminar Tipo, tipo galera aqui eu vou brigar e tem tipo Aparece aqui eu vou querer pôr te concreto, cara Tipo, pode ficar mais moderno Mas parece que ele ia ficar por fir, cara Aqui na série Olha aqui assim sai com uma rafina Se calço o próximo episódio, se vocês trabalham por aqui Eu sacrago essa... Coloca aqui em baixo com o baú Os materiais, cara Sou ganking off E como é isso galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui Se gostar eu deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal Falou!